Eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal Em pôr um ponto final na minha paixão ardente Eu já não sei porque quem sofre de amor Ao cantar sofre melhor as mágoas que o peito sente Quando te vejo e em sonhos sigo os teus passos Sinto o desejo de me lançar nos teus braços Tengo vontade de te dizer frente a frente Quanta saudade há do teu amor eu senti Num louco anseio lembrando que já chorei Se te amo ou se te odeio eu já não sei Eu já não sei sorrir como então sorria Quando um lindo sonho via a tua adorada imagem Eu já não sei se deva ou não deva querer-te Às vezes quero esquecer-te Quero, mas não tenho coragem Quando te vejo e em sonhos sigo os teus passos Sinto o desejo de me lançar nos teus braços Tengo vontade de te dizer frente a frente Quanta saudade há do teu amor eu senti Num louco anseio lembrando que já chorei Se te amo ou se te odeio eu já não sei Se te amo ou se te odeio eu já não sei Lembrando que já chorei se te amo ou se te odeio eu já não sei Se te amo ou se te odeio eu já não sei